é e aí é é é é é é o nosso primeiro treino aqui, o caminho da fé, a nossa amiga Carmen ali na frente, a Vandosa, nosso amigo Gilda aí, e aí Gildão, beleza, vamos nos preparar, né? Aqui galera, fazendo, não tem sido como fazendo, não sei mais, a galerinha tá ainda aí, vamos aqui testindo, ao Tatuzão, é uma trilha que, tem um corpo de ladeira, a Tatuzão tem a inclinação, vamos aí fazer, fazer esse treinamento aí, treinamento de cadência, de resistência, chupida e intercimento, que eu sei que, vai ser bem do reitor do nosso treinamento, Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, aqui eu vou chegar ao meu meio de... Música Música Pessoal descendo aqui a ladeira do Romeu Lima Música Pessoal descendo aqui a ladeira do Romeu Música 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 Chega na ladeira do Tatu Zão Aí vamos ver como é que essa galera Vai subir aí Bora, bora Aí pessoal Subindo aqui o Tatu Zão Vamos lá Bora, Clara, bora Teu marido tá lá atrás te filmando Tem uma areia solta aí no meio Lá saiu Olha lá Viu aí, ó Apesar que ela em si já Tá acostumada Já Se não subisse ia ter que pagar a coca Morindo eu faço bem Quem não zerar vai ter que pagar a coca, viu É Eles diminuíram o Tatu Zão, foi É porque eles vão Vai cavando, cavando um pouquinho Tá show bom, né Show levezinha, né É, eles já ficam acostumados Já tá vendo aí, ó E aí, Rodrigão Bora Esse é o casal pevo aí, ó Vai, 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 vai Continua, não para não Faz zigue-zague Tá no fim, tá no fim, cara Pode ir Terceiro Tatu Zão Comido com o leite de coco Bora, bora Que não terminou não Até lá em cima Tá bom, aí Tá vendo aí Ficou branca, mas Subimos Branca, ficou roxa Brinca com o seu Antônio, aí, ó Uhul Seu menino do céu Bora, bora A gente tava aqui no Tatu Zão Agora a gente vai retornar Descer a ladeira aí O sol já tá se pondo Olha aí, ó Olha aí, ó A gente tá aqui no Tatu Zão Fio, dá um firme aqui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Boa! 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 É! A galerinha foi ali! Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti